A proposta do interlúdio são levantados temas polêmicas para que se discuta e, teoricamente, uma parte mais teórica, mais os argumentos, a pessoa que está aqui na frente entende um pouco mais para poder justificar. Quando a Sofia me colocou nessa mesa, eu amei porque eu estou numa briga ferrênia, e aí vocês vão me entender, sobre inclusão. Então, vamos lá. Qual é o meu grande problema? Eu estou num outro ponto diferente de vocês. Eu estou no superior. Isso quer dizer que os bebês... Eu estava na educação básica, tá bom? Há pouco tempo atrás, coisas de 4, 5 anos, eu estava no... A maioria aqui está na educação básica, estou falando... Então, os nossos bebês que lá estavam, chegaram para mim. Só que o meu professor, eu, no ensino superior... Eu sou superior, gente. Vou bater o cabelo. Eu não necessariamente fiz curso de formação pedagógica. A gente tem um dilema muito grande na pós-graduação, que eu também faço, que na pós-graduação se ensina a escrever artigos. Vai trabalhar com a docência no ensino superior questões metodológicas. Não vai se falar absolutamente nada. O professor do ensino superior, hoje, está levando um baile da inclusão. Porque na educação básica, forçosamente, a gente lembra quando eu estava lá, a gente... Forçosamente, por quê? Foi um choque incluir. Ninguém estava preparado. Chegou, chorou, todo mundo se abraçou e... Bora! Vamos embora! Lógico, a ideia é essa. Não sei qual... Vocês entenderam como é polêmico? Eu tenho o que falar. Eu estou desesperada, gente. Vocês não têm noção. Esse é aquele que não funciona? Funciona, funciona. Que sacanagem é essa? Mas, como ela já estava na básica, ela tem uma... Eu tenho o repertório. Eu sei tudo. O meu problema é discutir com um professor que hoje tem um aluno com síndrome de Down e o meu professor, que trabalha junto comigo, ele não aceita que esse aluno que está fazendo pedagogia se forme professor. Aí eu tenho que bater nesse professor que ele não entendeu que isso é lei. Ponto. Não se discute. É constituição. Eu falo assim, ó, Deus falou. Acabou. Faça. Agora, como que a gente pode fazer? A gente passou todos esses enfrentamentos na educação básica. Mas aí, eu queria dar um parênteses aí. A gente vira, vamos virar, vamos virar. Vai atrapalhar, filmar? Não. Então, tá bom. Vamos virar a gente, normal. Os coleguinhos. Vou falar agora. Vou falar. Então, eu estou no Supero também. A gente tem alguns casos com problemas, sim. E eu estou também na educação básica, ensino médio, escola estadual, onde essa escola, entre aspas, é acolhida pela diretoria de ensino. Então, é uma escola modelo. Já tem o título. Ponto. Ponto. E eu não estou nem na página 2. Então, assim, é uma angústia muito grande, porque o que a gente sabe, tem dois, três alunos de inclusão em sala. E aí, de repente, no convívio, você descobre que você tem mais. Certo? E o preparo é nenhum. Então, vai dando uma angústia, porque o que eu estou fazendo aqui? O que você está desenvolvendo? O que você está fazendo? Então, essa é uma questão que a gente tem que levantar, que o problema não chega só ali. E aí, quando você tem que ensinar o menino a escrever um artigo no superior, você descobre que ele não sabe ler. Que ele não sabe fazer um resumo. No trabalho. O que é um resumo? Começo, meio, fim, resumir a história. Não sabe. Chapeuzinho, vovó, lobo, mal, não sabe. Bom, super sinergia, porque, na verdade, eu, quando preparei a proposta, não pensei tanto no ensino superior. Mas ontem eu estava em um evento onde a gente estava discutindo o ensino superior. Estou como orientando agora, que está com esse desafio. E vocês todos são do ensino superior? Não, só eu. Ah, tá. Tem o meu problema. Certo. É que ela pega os dois também, né? Tá. E a preocupação de vocês é muito mais embasamento e preparo do que estrutura, física, material e tal. Na minha escola, eu tenho uma boa vontade de me ensinar, eu estou muito bom. Mas a gente não tem preparo. Mas a gente não tem preparo, não sabe o que fazer. Certo. E eu imagino que, no caso de vocês, das escolas privadas, a gente teve, em 2015, a lei. Porque acho que, até então, quando chegavam os alunos, tinha, geralmente, as próprias famílias que procuravam a escola, traziam meio que um suporte junto, não era assim? E agora, acho que deve ter... Então, a gente tem um aumento muito grande de alunos chegando na escola privada. Eu, numa instituição pública, no final do ano passado, até então, a gente também tinha que seguir a lei, só que a gente tinha o vestibulinho no ensino médio. Então, a gente recebia aluno com deficiência no dedo, uma coisa assim. Ou um aluno cego ou surdo, mas assim, que teve um acesso a uma supereducação de qualidade, já usa, ou faz leitura labial, ou, no caso de um cego que já sabe utilizar a tecnologia assistiva, já tem o próprio laptop, já chega na escola pronto. E aí, os professores se assustam no primeiro momento, mas ele mesmo já traz alguns elementos. Agora, não. Está vindo de uma vez. Eu imagino que para vocês também. Aí, eu não entendi. A sua angústia é? Eu estava contando que tudo que a educação básica passou há cinco, seis, sete anos atrás, agora, graças a Deus, até um pouco mais, essas crianças cresceram com o amparo deles, de quem está na educação básica, mas eles chegam no ensino superior, por mais que eles estejam preparados, alguns, até com uma certa autonomia, o professor no superior, o tema da mesa não é esse, mas eu levantei um problema, está bom? A questão é que o professor no superior, que não tem uma formação pedagógica, não tem, entra uma questão aí que vai além. Por mais que a lei, em 2015, esteja escrito que ele tem que incluir ponto final, ele não consegue conceber, por exemplo, um aluno com síndrome de Dow, fazer pedagogia. Um aluno com descalculia, fazer engenharia, porque ele entende que o diploma o torna apto a, então, vou dar o exemplo da engenharia. O aluno com descalculia que faz engenharia, poderá ter o CREA, poderá calcular pontes, poderá fazer determinadas coisas, se ele não tem a condição. O aluno com síndrome de Dow, que está formando, que professor ele será na sala de aula? Então, assim, a lei veio, eu honro ela, porque eu acho que, infelizmente, a gente já viu a fala do Nova ontem, aqui no Brasil funciona dessa forma, vem a lei e agora cumpre-se, vamos lá. Se não tivesse gente vindo a lei, principalmente no ser superior, a gente não teria realmente a inclusão, ficaria só até a educação básica ou cursos livres. Eu não tenho um problema de ter filho, parentes, mas eu me ponho no lugar do outro, e eu acho que sim, tem que acontecer, ponto. Agora, a reflexão é capacitar esse professor do superior para incluir, de fato, e vamos falar sobre essas novas profissões, vamos conversar sobre isso. Isso é um ponto. Agora, não sei quem vocês querem. Como vocês estão fazendo? Vocês vão colocando, depois eu falo. Então, é interessante que surge um problema a partir de um desafio não superado, mas em que a gente teve muitos avanços, que foi o trabalho feito na educação básica, um bom trabalho, até nas redes públicas também, principalmente na pública. Na pública começou com mais suporte.